Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Você está com manchas no seu corpo que está te trazendo constrangimento? Manchas no pescoço, axila, virilha, manchas no joelho, no cotovelo? Essa receita de hoje é clareadora, 100% natural, com produtos que você tem aí na sua casa. Uma receita que você vai usar antes de tomar o seu banho. É uma receita que vai trazer um resultado instantâneo para você. É lógico que o clareamento 100% é gradativo, mas no primeiro dia de aplicação você vai ter uma melhora significativa na sua pele, vai eliminar todo aquele escurecimento que tem te causado constrangimento, vai deixar a pele dessa área com refinamento de pele tratada. Se é aquela pele grosseira que tem te causado mal estar, tem te causado vergonha, já que são algumas áreas que ficam expostas e que nos causam constrangimento. Muitas pessoas não entendem que o escurecimento nessas áreas se deve por muitos fatores, mas você pode melhorar essa área com a receita que você tem aí na sua casa e que você vai preparar e vai te trazer um resultado assim maravilhoso. E antes de ir para o vídeo, vou te pedir mais uma vez não se esqueça de deixar o joinha, isso é importante para divulgar esse vídeo e é a única forma que eu sei que você está gostando das dicas do canal. Comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve por aqui assistindo o vídeo. Deixe sua pergunta, sua sugestão de vídeo e também o nome da sua cidade para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também clicar no sininho que fica ao lado do botão inscrever. E se você já for inscrito, confira se seu sininho está ativado para receber todas as notificações de vídeo. Eu posto vídeo nesse canal aqui todos os dias, duas vezes ao dia. Tem várias receitas para beleza, eu tenho certeza de que vai ter uma que você vai gostar. Agora vamos para o passo a passo dessa receita, que é super fácil de fazer, com produtos acessíveis e que eu tenho certeza de que você vai ter um resultado maravilhoso na sua pele. O primeiro ingrediente que vamos usar aqui nessa receita, gente, vai ser o açúcar cristal. O açúcar contém micropartículas esfoliantes que ajudam a eliminar as células mortas da pele e vai agilizar o clareamento da pele nessas áreas. Ela proporciona o refinamento da pele. É ótimo também, gente, vai reduzir as células mortas, eliminar aquelas células mortas que estão te deixando com uma aparência de pele grosseira, com manchas. Por isso traz o clareamento. E para quem não sabe, o açúcar também é super hidratante e contém ação emoliente. Então juntamente com o próximo ingrediente que vamos usar, vai fazer um verdadeiro tratamento de beleza. O açúcar cristal é esse açúcar que você encontra no supermercado, que normalmente as pessoas têm em casa. O açúcar comum. Vamos usar aqui uma colher de chá do açúcar cristal. O próximo ingrediente que você vai usar vai ser esse aqui, vai ser o limão. Você sabia que o limão contém o ácido cítrico? O ácido cítrico, ele ajuda a clarear a pele. Ele é ótimo para quem tem manchas no pescoço, oxila, virilha, manchas no cotovelo. Essas manchas escuras que nos causam, assim, constrangimento. E você vai usar essa receita antes do banho. Então não precisa se preocupar. Você não pode se expor ao sol com a receita, porque na receita vai limão. E nós sabemos que limão e sol não combina. E você vai fazer o quê? Você vai misturar com o açúcar, meio limão. Você vai espremer meio limão aqui no açúcar. E eu vou te explicar a forma exata que você precisa usar essa receita para ter um resultado excepcional na sua pele. O clareamento desejado, o clareamento rápido. Você misturou os dois ingredientes antes de ir tomar banho. Você vai pegar um pouco desse produto aqui e vai aplicar na sua pele. Pode ser no cotovelo, virilha, axila. Não aplique diretamente na parte íntima, na mucosa, para não causar ardência. Então você vai aplicar entre as pernas, entre as coxas, em toda a área que precisa do clareamento no seu pescoço. E vai esfoliar por aproximadamente três minutos. Pode usar nas mãos também, como estou aplicando aqui agora. Somente no rosto que não. Você vai espalhar bem e vai deixar agir na sua pele por dez minutos. Depois disso, você vai fazer mais uma esfoliação, enquanto estiver enxaguando o corpo e vai tomar seu banho normalmente. Você vai fazer isso por três dias seguidos para ter um resultado excepcional. Mas eu te garanto, já no primeiro dia de uso, você vai ter uma melhora incrível no clareamento da sua pele. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito dessa receita, me deixa aqui abaixo nos comentários. Eu vou responder a todos. Então deixe sua pergunta, sua sugestão de vídeo. Não se esqueça também de deixar o joinha para ajudar na divulgação e para que eu saiba que você gostou dessa receita e que quer também receber mais vídeos como esse. Olhe se você ainda está inscrito no canal com o seu sininho ativado para não perder nenhum vídeo novo do canal. Agradeço o carinho de cada um de vocês que estiveram até aqui nesse momento, nesse vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!